O que eu estou contando com amistosos aqui em Trairat? Sem jogos é sem jogos. Com esse manto aqui não é fácil não. É uma honra muito grande. Estou muito feliz por isso e espero que venha com vitória. É o mais importante. Sem jogos com o manto sagrado do Peixe. Ele que chegou no ano de 2012. A partir do ano passado afirmou-se um grande titular. Parabéns David Brás. Maravilha. Com certeza ele está muito emocionado. E esse jogo com certeza é muito especial para ele. Música Terceiro 100 aí, mais 100, 200, 300 com essa camisa, porque é uma honra muito grande, é um orgulho muito grande e sem palavras, agradecer toda a Nação Santista pelo apoio, todos os companheiros, comissão técnica, minha família e sempre, né? Glória a Deus sempre. Obrigado a todos.